Hoje você vai aprender a montar essa maletinha pra Páscoa. Os moldes estão disponíveis pra você baixar e imprimir em casa com o link que tá no box de informações. Com 5 reais você baixa os moldes nessas duas cores. Você escolhe a sua favorita ou faz as duas mesmo. E se preferir, dessa vez você pode baixar somente a versão gratuita que é toda em escala de cinza, assim. Então vamos pro passo a passo. Depois que você baixar os moldes, você vai imprimir tudo. Depois que imprimir, é só recortar tudo. Em todos os moldes, você vai encontrar linhas pontilhadas que indicam onde você vai fazer as dobras. Pra facilitar a dobra, você pode fazer vincos antes, passando o estilete bem de leve por cima. Vamos começar montando a base da caixa. Dobre tudo e passe cola nessas abas. Aí é só colar. Agora vamos montar essa peça. Observe que ela também tem linhas que indicam onde você vai doblar. Cole dessa forma. E depois cole na base da caixa. Vai ficar assim. Agora vamos pra essa peça. Dobre e cole essas abas. Fica assim. E agora vamos colar as caixinhas de cenoura. Dobre tudo. E cole essas abas. Observe que a folhinha e a caixinha tem marcação pra fazer furinhos. Você pode fazer com algum furador ou qualquer outro objeto que tenha ponta. Agora você pode colocar o chocolate dentro. E com o barbante, você vai fechar a caixinha desse jeito aqui. Coloque a folhinha por cima. E faça um laço. Prontinho. Faça igual com todas as outras. Agora é só colocar tudo dentro da maletinha. Fechar. E tá prontinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários outras sugestões de presentes pra Páscoa e outras ocasiões. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.